Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos que nos acompanham aqui nas ondas da emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui iniciando hoje mais um programa Culto Cristão no Ar. E neste início gostaria de pedir a liberdade aos ouvintes para fazer uma homenagem especial a este casal que está aqui conosco Lidienio Barreto e Eni Lima de Menezes que no dia 19 de dezembro completaram 56 anos de casados. E graças a este casal estou aqui hoje, não só nessa existência carnal, nessa encarnação, por ter tido a oportunidade de vir como filho deles, mas sobretudo nesta doutrina, porque eles souberam encaminhar os dois filhos nesse caminho, no caminho do Espiritismo, no caminho do bem. E até hoje estamos aqui e somos gratos por isso. Além de Eni Lidienio, esse que vos fala, João Menezes, teremos ainda a participação de Rosana Nunes, com a leitura da página, e ao final a participação de Jane Chantry, que vocês conhecem do programa Em Defesa da Vida, que vai a hora aos sábados, cantando uma canção de Natal. Aproveitando a oportunidade para desejar aos ouvintes e a toda a equipe da nossa Rádio Rio de Janeiro, um Natal de paz, amor e harmonia. E um ano novo de muita esperança e realizações. E o aniversariante, Jesus, a nossa eterna gratidão. A nossa mensagem de hoje está no livro Um Presente de Natal, intitulada O Cristo Jesus, e nos fala assim Os cristãos comemoram em dezembro, com a maior emoção, o nascimento de Jesus de Nazaré. Acontecimento da maior importância, o nascimento de Jesus marca efetivamente uma nova etapa na vida humana, em nosso mundo, assinalando o advento providencial da mais elevada moral, da mais espiritualizada filosofia e da mais pura religião que a Terra já conheceu. Tendo sido o marco entre dois mundos, o antigo e pagão, e o novo e cristão. E exercendo tão grande influência nos destinos da humanidade, que alguns historiadores dividam a história da civilização em dois grandes períodos. O primeiro, partindo de tempos imemoriais, e terminando na época do nascimento do Cristo. E o segundo, começando nessa época e vindo até os nossos dias. Em dezembro, todos os Espíritos estão em festa, todos os corações em júbilo pelo anunciado nascimento do Salvador do Mundo. Todos, nesse tempo, tributam ao seu modo, de acordo com o culto externo da sua religião, a sua justa, sincera e merecida homenagem ao grande Espírito que veio ministrar-nos os ensinamentos divinos de amor e verdade, de justiça e bondade, de caridade e misericórdia, ao divino Redentor das nossas almas, ao maior e mais poderoso Rei, que o mundo ainda não conhece, porém que um dia conhecerá certamente. O reino da paz, da fraternidade e do amor. O reino ideal de Jesus Cristo é ainda invisível. Somente poderá tornar-se visível quando os homens conhecerem, sentirem e praticarem os preceitos cristãos. É o reino feliz do amor e da caridade. O seu trono será um dia edificado no coração do homem que viva verdadeiramente os evangelhos santos e eternos desse divino e amado Senhor. Djalma Farias, Reformador, dezembro de 1947. Então, meus amigos, irmãos queridos, nesses dias que entra a sede natal, nós vamos abraçar espiritualmente a todos, enviando nosso carinho, a nossa gratidão por nos terem aturados esses anos todos, que possamos continuar caminhando, ombro a ombro, lado a lado, levando também o nosso abraço à turma lá de Petrópolis, a quem tanto amamos, ao nosso querido Humberto, que tem nos ajudado nessa parte material, como médico, como irmão, como amigo, que todos lá de Petrópolis recebam também o nosso carinho, o nosso desejo que Jesus realmente possa estar com todos, abençoando-os nessa data tão festiva para nós e tão distante daqueles que nós amamos, que possamos sentir Jesus nesse momento perto de nós. Mestre amigo, aqui estamos e queremos te agradecer, Senhor, por nos teres escolhido para que pudéssemos, Senhor, levar a nossa voz amiga, o nosso abraço, a todos os nossos irmãos queridos que conhecemos no movimento espírita, que todos eles recebam o nosso afeto, o nosso carinho, e a todos em particular, Senhor, aqueles que foram companheiros de doutrina e que hoje já estão na espiritualidade, como a nossa Jaidete, como a nossa Carmem Lúcia e a tantos outros que vivem passando por esse momento de dificuldade. Nosso abraço, nosso carinho, que Jesus possa reconfortar a todos, dando a todos, Senhor, muita fé, muita resignação para enfrentar esses momentos difíceis. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que possamos ainda, nessa encarnação, rever a todos os amigos que tanto amamos. E assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, da Falange de Cáritas, da Falange de Bezerra de Menezes e dos amigos que nos acompanham, pedimos permissão para dar início ao nosso culto da noite de hoje. Que assim seja. Bom, o texto que nós vamos utilizar hoje para a nossa reflexão não será um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, mas de um livro, que é uma edição católica, denominado José o Silencioso. Esse livro é de Michel Garnier, mas o trecho que nós vamos ler é de um outro autor. É uma inserção que tem nesse livro de José Garnier. O autor do texto que será lido é Ernest Hallow. Me desculpem se eu não estou falando da forma correta, mas ele vai falar um pouquinho sobre a questão do lugar onde Jesus nasceu. E começa com uma frase em latim, mas que logo depois vem o significado, que diz assim, Quia non erat locus indiversario. Perdoem também a minha pronúncia. O que quer dizer? Porque não havia lugar para eles na pousada. A história do mundo está nestas poucas palavras, mas ninguém lê essa história tão lacônica, tão substancial, porque lê-la significa compreendê-la. E toda a sucessão dos séculos não é suficientemente longa para sondar tudo aquilo que está escrito nessas palavras. Não havia lugar na pousada. O que não se nega a ninguém é negado a Maria e a José, e Jesus Cristo ia nascer em poucos minutos. O esperado das nações chamava as portas do mundo e não houve lugar para ele na pousada. O panteão romano, pousada dos ídolos, tinha lugar para 30 mil demônios com nomes supostamente divinos. E Roma não teve lugar para Jesus Cristo no seu panteão. Parecia adivinhar que Jesus Cristo não queria semelhante lugar, nem semelhante participação. Quanto mais insignificante é uma pessoa, mais facilmente se instala. Aquele que traz em si um valor de humanidade tem mais dificuldade para instalar-se, sobretudo se trouxer em si qualquer coisa de admirável e próximo de Deus, mas quem leva o próprio Deus não encontra lugar. Todos parecem adivinhar que necessita de um lugar demasiado grande e, por mais que ele queira fazer-se pequeno, não consegue desarmar o instinto dos que o rechaçam. Não consegue persuadi-los de que se assemelha aos outros homens. Por mais que oculte a sua grandeza, ela brilha, a sua revelia, a sua proximidade, as portas fecham-se instintivamente. Essa pequena frase, que diz apenas porque não havia lugar para ele na pousada, é tanto mais terrível, quanto mais simples. Não é a inflexão da queixa, da censura, da recriminação. Obedece ao tom natural do relato, que suprime toda a reflexão, pois o Evangelho deixa que nós mesmos façamos as nossas reflexões. Nós escolhemos esse texto porque ele aborda um aspecto do nascimento de Jesus que, sinceramente, eu leio bastante, sou um leitor da literatura espírita, e não vi ninguém fazer essa abordagem com tanto carinho, com tanto amor, como autor do texto. Porque, realmente, o Evangelho de Lucas, que é o que entra em alguns detalhes no nascimento de Jesus, fala que José encontrou dificuldade, mas não diz o porquê, as consequências, só fala que ele não encontrou e foi parar numa estrebaria. Olha, então a gente observa que o autor faz uma relação entre aquele momento em que Maria não teve alguém que abrisse o lar de hospedagem para acolher a sua bela, inclusive, que ela estava grávida, que uma mulher grávida, e ninguém precisava perguntar, principalmente, no momento que a criança vai nascer, o momento antes, a gestação está clara. Então, Maria não consegue convidar a hospedagem e ele então faz aquela relação de que também hoje nós ainda não conseguimos hospedar Jesus como devíamos. Esse é o foco do comentário do autor do texto. Até ele cita, não fui saber da existência desse fórum, que era em homenagem aos heróis, tinha lugar para 30 mil pessoas. panteão romano, e ele bateu a bote. Nesse lugar também, Roma, porque Roma realmente, inclusive, perseguiu os cristãos no primeiro momento. Inclusive, por coincidência ou não, nós estávamos assistindo um programa de televisão em homenagem ao Natal. O programa foi levado ao ar no dia 24 de dezembro e no final todos os cantores que participaram do programa deram a sua mensagem de Natal e nenhum falou em Jesus. Então, parece que, consciente ou inconscientemente, há uma rejeição das pessoas em falar em Jesus. E exatamente nós estamos nesse mês de dezembro aqui no programa Cultos que estão lá tentando resgatar a figura de Jesus. Natal é de Jesus. Exatamente. Daí a importância da gente ter na nossa decoração de Natal em casa a figura do presépio, porque muita gente monta árvore de Natal, enche a casa de Papai Noel e esquece de colocar o Jesus ali na sua decoração também. Então, vamos relembrar desse presépio. Por mais simples que seja, aquela casinha só com Maria, José e Jesus já é uma lembrança desse acontecimento que é o que a gente está realmente comemorando. Principalmente em casa que tem criança. Porque a criança ela entende mais o concreto. Então, é importante que realmente você fez essa abordagem. E a gente vê que tem alguns espíritas que não aceitam, né? Querem que a coisa tem que ser simples, não pode ser nada. Não, vamos porque inclusive para a criança se tiver um presépio de explicar a criança, né? Que é o presépio de aquelas figuras que vai entender melhor. É o momento até de contar a história de Jesus, né? Para as crianças. Mas a mensagem que foi lida, ela fala também de conveniência, né? A conveniência do mundo moderno, que é aquilo que a gente estava falando de é mais fácil ignorar Jesus, né? Porque seguir Jesus traz para nós uma responsabilidade muito grande. e é isso justamente o que faz com que essas portas se fechem. Ou seja, na verdade, as pessoas estão se fechando para a responsabilidade de assumir a postura de cristão. E aí é mais fácil ignorar a sua presença do que realmente tentar viver segundo os seus ensinamentos. Então até hoje e realmente a figura de Jesus vem sendo cada vez mais esquecida no Natal, né? Por uma questão de conveniência do mundo moderno. A gente precisa resgatar o verdadeiro Natal cristão. É interessante que até independente de religião e Alberto Cury na sua obra Análise da Inteligência do Cristo Augusto Cury melhor dizer, desculpa, ele fala exatamente disso, de que aquele personagem que dividiu a história em duas eras, uma antes e outra depois dele, é esquecido completamente. Será que as pessoas não têm curiosidade de saber um pouco mais sobre essa figura que dividiu a nossa história? Foi o marco divisor? e o autor diz isso, né? Que para compreender o texto é preciso entendê-la, né? Entender o texto e o entender é o quê? É procurar analisar com toda a cautela, mas com vontade de fazer aquilo que Jesus nos legou que são os evangelhos. Ali está todo o código de moral para a humanidade, dependente de religião. Importante, me chamou a atenção também nesse texto trazendo para a nossa realidade do nosso trabalho que a gente faz de apoio à gravidez. A gente sabe que existe hoje na sociedade também uma desvalorização da gravidez, né? A mulher é muito vista hoje como a valorização da mulher no mercado de trabalho, a mulher nas posições de liderança, que também é louvável, né? Eu acho que a presença feminina ajuda muito a nossa sociedade, mas isso tem sido muito feito em deprimento da maternidade, ou seja, a maternidade não é vista com bons olhos dentro da empresa, né? dentro das instituições. Então, as portas estão se fechando ainda hoje para a mulher que simplesmente decide ser mãe, que ela não quer ser a líder do trabalho, a líder religiosa, ou a esportista de renome, ela simplesmente quer ser mãe e ela é vista como uma pessoa menor, né? Não é valorizada essa grande missão que é a maternidade. Então, a gente tem que ter um olhar diferente também para a gravidez, para as mulheres que dizem sim à vida, porque senão a humanidade não sobrevive sem elas, né? E a desvalorização também da mulher é quando alguém pergunta a profissão e ela diz que é do lar. É, parece uma coisa menor, né? É, parece que ela não é nada, né? E às vezes é mãe de cinco, seis filhos, né? E aí ela tem que ser psicóloga, médica, enfermeira, professora, cuidadora, quer dizer, várias professores juntas. E muitas vezes sozinha, né? Porque o homem na sua conveniência segue o seu caminho e deixa por conta da mulher. É, isso aí. E hoje, então, nós trouxemos uma poesia que nós gostamos muito e muitas vezes a declamamos na nossa casa. E hoje, com uma noite especial que fala sobre o Natal, nós vamos ler essa poesia de Carmen Sinira que é Na Noite de Natal. Só queria lembrar que ela tem muito a ver com o texto que foi lido. Noite de paz e amor replicam os sinos doces, harmoniosos, cristalinos, cantando a excessitude do Natal. A estrela de Belém volta de novo a brilhar entre os júbilos do povo sobre a crença imortal. De cada lar de toso se radia a glória da amizade e da harmonia em festivo oração. Une-se a noiva ao noivo bem amado. Beija o filho à mãezinha idolatrada. O irmão abraça o irmão. Dentro da noite há corações ao lume e há sempre um bolo em vagas de perfume sobre um claro do céu. nascem canções de flores de mansinho em édenes fechados de carinho de esperança e de mel. Mas lá fora a tristeza continua. Há quem chora sozinha em plena rua ao pé da multidão. Há quem clama piedade e passa o vento ralada de tortura e sofrimento sem a graça de um pão. Há quem contempla o céu maravilhoso rugando a morte a bênção do repouso em terrível pensar. Há como é triste a imensa caravana que segue aflita sobre a treva humana sem consolo sem lar. Tu que aceitaste a luz renovadora do rei que se humilhou na manjedoura para amar e servir volve o olhar compassivo até a senda escura vem amparar os filhos da amargura que não podem sorrir. Desce do pedestal que te levanta e estende a mão miraculosa e santa ao desalento atroz para unir-nos no amor fraternalmente desceu Jesus do céu resplandecente e emolou-se por nós. Vem me indicar quem geme na calçada oferece a criança abandonada um velho cobertor traz a quem sofre a luz da fatia no teu prato de sonhos e alegrias temperado de amor. Visita as chargas negras da mansarda onde a miséria suple-se e aguarda em nome de Jesus. Há muita criança enferma e quase morta que só pede um sorriso obrando a porta para tornar a luz. Natal prossegue o Cristo de viagem em vão buscando um quarto de estalagem um ninho pobre em vão e encontra sempre a cruz ao fim de cada estada por não achar socorro nem pousada em nosso coração. E assim nós vamos ao final do programa abraçar a todos dos nossos ouvintes aos funcionários da nossa emissora da Rádio Rio de Janeiro que durante anos colabora conosco para que o programa possa ir ao ar o grupo lá de Magé todos indistintamente possam receber o abraço muito obrigado do grupo do culto que estão no ar então vamos orar Jesus divino e amorável mestre sabemos por informação da espiritualidade que neste período tu te aproximas da terra para trazer as tuas bênçãos e por isso dezembro é um mês diferente porque consciente ou inconscientemente cada criatura encarnada neste planeta presente a tua presença mesmo ainda sendo o eterno descovido obrigado Senhor pelo ano que tivemos por essa aprovação coletiva que sabemos que é para impulsionar a humanidade para a frente para o alto e que Senhor a vacina possa chegar para o vosso bem mas que Senhor como legado a Covid-19 possa deixar o mundo diferente mais solidário mais fraterno que nos amemos um ao outro obrigado por tudo envolve-nos em tua paz hoje agora e sempre e como nós falamos nós trouxemos uma musiquinha para encerrar uma canção de Ana Cláudia Bittencourt chamada Jesus perdoem os errinhos de violão que encontrarem porque não somos profissionais mas a música também fala de Jesus encontrar pousada em nosso coração então fecha bem com tudo que nós falamos no programa de hoje e tenha participação como já dissemos de Jane Shankly sempre que eu penso em Jesus o seu olhar me lembra e uma lua cor de prata reflete em suas águas Belém beijo na noite de Natal quanta alegria banhado de luz estamos neste dia todo cenário feito de amor este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário banhado do